Vai, vai, dá play Cara, na moral, vai Bicho, eu queria Encarecidamente mandar todo mundo Do mozinho Ir tomar no cu Vão tomar no cu Todos vocês vão pra casa Do caralho, vão se fuder Lacro é o cacete Vão pra casa do caralho, viados Tá? É isso que eu tenho a dizer Pra você, boa noite, eu volto a começar o filme Não fala comigo não, mostra o filme Sem começar comigo aqui Deu play, não deu play Vou dar play agora, calma Calma, negão, é 30 segundos É o horário padrão Mas já soltou Horário de Brasília, já soltou na live 30 segundos eu bato duas manheta